Música Música E pra te esquecer, eu ainda vou levar um banho de vida E pra te esquecer, eu ainda vou levar um banho de vida Música Música Por vezes eu sinto teu cheiro na sala, no quarto, cozinha, garamba, no meu travesseiro Não importa onde eu fui, esse cheiro de flor tem o que de faceiro feito pingaceiro Me amarra, judia, me envolve, dá canceira E meu peito varou Oi, 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 eu fiquei sem sal, eu vou me fumar e morri na areia E pra te esquecer, eu ainda vou levar um banho de vida E pra te esquecer, eu ainda vou levar um banho de vida E pra te esquecer, eu ainda vou levar um banho de vida Oi, 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 eu fiquei sem sal, eu vou me fumar e morri na areia E pra te esquecer, eu ainda vou levar um banho de vida E pra te esquecer, eu ainda vou levar um banho de vida E pra te esquecer, eu ainda vou levar um banho de vida E pra te esquecer, eu ainda vou levar um banho de vida E pra te esquecer, eu ainda vou levar um banho de vida E pra te esquecer, eu ainda vou levar um banho de vida E pra te esquecer, eu ainda vou levar um banho de vida E pra te esquecer, eu ainda vou levar um banho de vida E pra te esquecer, eu ainda vou levar um banho de vida E pra te esquecer, eu ainda vou levar um banho de vida E pra te esquecer, eu ainda vou levar um banho de vida E pra te esquecer, eu ainda vou levar um banho de vida Obrigado.